E aí Tchau O cara no meio Vai ser ela quem vai enganar Você não vai mudar Ai, carica Como é que eu já agradeço, meu nada Missão bem sucedida Vai fazer a mesma coisa assim A bomba foi clandada A bomba foi desativada A bomba foi desativada A bomba foi desativada A bomba foi desativada Tá enxergando algo? Ah, caralho, materaxe. Caralho, viado. Tá com medo de jogar o jogo, hein, filho? Tomar no cu, filho. Tchau. PlayzimTV, viado. Pesquisa aí no YouTube aí que você vai achar. Olha a bomba! Viado, baixa a Barbie, mano. Joga a Barbie, tá ligado? Acho que lá não vai ter ignorância. Lá você vai encontrar belos amiguinhos. Macro da BAM? Usa aí e depois você vem aqui e me fala, viado. Primeiro tu usa, tá ligado? Aí depois você vem aqui e dá teu feedback. Aí se tu falar pãozinho, não dá BAM. Aí eu vou falar, não dá BAM, mas o maninho testou. Aí tu fala, pãozinho, pãozinho, dá BAM, pãozinho, dá BAM. Aí eu falo, não usem, hein, que dá BAM. Mas usa aí primeiro, velho. Aí depois tu me fala, tá ligado? Fala aí como é que vai ser tua experiência, pá. Ah... Olha o smoke! Olha a bomba! Nossa, tio! Bomba no ar! Missão bem sucedida! É isso. Já uma, fala pra você, cara. Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Sei lá, tô cagando e andando pra eles. O cara joga todo dia, hein? Tem que ver os caras no platina, porque não tá jogando igual o leão. Sua origem é andar um gola? É. Mandou e falou que era o Raikkonen. Você tá mandando pra todo mundo teu WhatsApp, pelo jeito, né, cara? Nem lembra o que que mandou. Cara, mano, deu pra um brother, pô. Deve ter uns 20. Facebook, esse cara até resolve o problema. É, compra lá. É isso. Fazer igual o Gabriel Monteiro, mano. Aqui é uma vaca no final, cara. É esse vídeo? É. Ele fez vaquina que eu vejo cã e não voltou. O pior de tudo que eu gosto dele, cara. Por isso que ainda fui lá e ajudei na vaquinha. Mas ele me enganou. Você tá assistindo na TV e minha mãe tá do meu lado. Caralho, mané. Voltei. Tá, dois a três aqui, ó. Vem, 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 vem. Uau, o cara tá dando pré-fight. Parcero 18 é isso mesmo. Não tem o que fazer, né? Caralho, três minas aqui. Não é down, não. Cara, atira aí, primo. O cara é padrãozinho de fazer vídeo. E os caras pegam dança perto. Nossa, é um maluco. Caralho, cara. Vamos ver aí, primo. Missão bem sucedida. Ai, João. É que você voltou a jogar há pouco tempo, viado. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet. Garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta TurboGames e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. É um cara no meio, mirar. É um cara no meio, mirar. O que vai passar por lá na linha com o cu dele? Aê, João. Liga, 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 liga. E agora, vai? Você abriu? Ah, mano. Ei lá, os caras só para o P.B. E aí, pah. Peguei da base lá, não é verdade? Enemies spotted. Enemies spotted. Olha o smoke! Passar! Olha a bola! Olha o flash! Bomba plantada no ar. Ação bem sucedida. Fire no rolo. Tocão de vida. Olha o cara ali, olha, João. Olha. Esse cara daqui não morreu ainda não? Sei lá. Morreu não. Morreu não, morreu não. Fala ainda. Qual que é o... É, Fianna. Caralho. Eu não conheço a porra, viado. Aí, vai vir pulando ali agora. Morri. Direito aí. Ah, não falhou. Ah, esse moleque tá doentio demais, véi. Fundo ar, Ruxando. Fire no rolo. Eu já matei. Eu já matei. Tá solo, véi. Você ficou até dos caras, né? É. O cara tava tudo na base. Eu tirei 99 do veterano. Pô, se não abrir a linha, mãe dele é gay, viado. Quer ver? Eu vou andar pra frente. Vai aparecer um... Morreu 99. Pô, é muito difícil pro gapar isso aqui, mano. Muito grande o mapa. O moleque pegou a sua pasta aí no base. Ah, mané. Fala que eu não conheço agora. Né? É. Pegue de volta a bomba. Fala em baixo, hein. Reção bem sucedida. E aí E aí E aí E aí E aí A base Caralho, o cara teleportou, velho Turirim Frieza Frieza Eu vou ser matou E aí 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 E aí